O conteúdo a seguir é recomendado para maiores dezenos Chave da Gorda não é essa, não é essa, não é essa Fala pessoal, Chaps aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil E hoje nós vamos continuar, assim que eu acertar a janela do negócio Nós vamos continuar por Resident Evil aqui nessa cabaninha choupana A qual nós encontramos no meio do jardim, então vamos lá Mas primeiro, como sempre, antes, irei agradecer a três pessoas que estão dando dicas Por sinal, que até disseram que eu devo empurrar isso aqui E tapar o buraco que tem ali à frente E quem disse isso foi Rogério Fabri e Raptorei E o Gabriel Travelin também deu uma dica sobre os cachorros A qual eu não sabia, você não precisa mirar para baixo para acertar os cachorros Você só precisa mirar na direção deles Eu não sabia disso, muito obrigado a vocês que deixaram essas dicas para mim Porque é preciso, porque eu não sei, porque eu nunca joguei isso aqui Mas essa aqui de empurrar essa bagacinha desse buraco aqui Muito obrigado Acho que eu ia descobrir alguma hora isso Mas, bem, tapamos o buraco Viva Tem outro buraco? Não tem outro buraco aqui Então bora Ah, eu esqueci de fechar a janela É Peraí Pronto Se não vai ficar uma luz esquisita na minha cara Tá vendo que tá muito claro Agora faz sentido Tá, o que temos aqui? Nada Portas Mapas Baixo para mim, por sinal, o barulho do jogo Tá, temos duas portas aqui Temos uma aqui e uma lá em cima O que nós temos aqui primeiramente? Porque, como eu disse, eu não faço ideia O que a gente tem que fazer aqui A porta aqui Está trancado Opa, tem um bagulhinho aqui do lado Trancado Ah O painel de senha Ah, é sinuca Quê? Você vai tentar a senha? Sim Ah Hein? Pera Não Ah, isso é que ele Ah, eu entendi Ah, tá Já sei como isso funciona Os cantos, né? Tem que fazer, tipo Sumir Los Sério? Tem que fazer, tipo, sumir os Nossa Eu tô Tô deixando tudo aceso É tudo aceso ou tudo apagado? Isso é uma boa ideia também Ah Apaguei tudo Mas acho que era pra acender tudo Ô, droga Ha Ha Não contava com as minhas Sucias Ha Ha Ok, mirando já Qualquer Opa Temos brilhos Você vai pegar fra... Eu preciso disso aqui agora? Hum Tem algo escrito aqui na parede 1 mais 2 é 3 3 mais 4 é 7 2 mais 4 é 6 6 mais 7 é 13 13 com 13 é 16 Ah Ha Tá uma pia A gavetinha aqui Água 1 Vermelho 2 Lilás 3 Verde 4 Hã Outro frasco What? Tá, tem vários frascos aqui Acho que eu tenho que misturar de algum jeito Né? 1 mais 2 é 3 3 mais 4 é 7 Hum... Opa O que é aquilo ali? É outro frasco também, né? Tá, temos frascos aqui Hã Interessante Tá, eu acho que aqui não é ainda Tenho a ligeira impressão que aqui não é ainda Aqui nós temos... Tá trancada a chave guarita número 3 Hum... Opa Aquilo é um... O que é aquilo? É só um canto Mas tem água na mesa ali, não tem Ah! Chave da guarita Boa, peguei a chave Só isso que tem aqui? Só... Abelha! Abelha, 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 abelha Essa aqui, essa aqui Chave da guarita Não é essa, não é essa, não é essa Ah! Isso não se move, é sério? Parece que está soldado pelo... Sério? Ah! Corre das abeias, corre das abeias Eu tô com duas chaves E eu já tô com muito espaço no inventário também Eu não gosto disso Tipo... Ah, eu acho que eu tenho que guardar esse livro vermelho Porque de sério eu quero algo depois, talvez? Ok, eu guardei algumas coisas Como a pistolinha que tinha uma bala só E já que eu tô com a shotgun Seria pra eu economizar os rifles Mas... Eu não ligo E essa chave aqui é a chave número 2 Eu dei uma checada nela lá na... Lá atrás Mas tá, então aqui não é ainda Tem outra porta aqui Ah! Olá, porta número 2 Tem uma estátua aqui também Por que tem essa estátua aqui? Opa! Ah, eu posso empurrá-la? Ui, eu vejo ervinhas Eu vejo várias ervinhas Isso é bom demais Ah, sim, de sério Pra eu juntar, tipo... Azul Acho que foi o Rogério também Azul com a vermelha Com a verde Mas o que eu vou fazer aqui É juntar essas verdes aqui só Só de brinques Combinar aqui Eu devia ter pego uma azul, né? Alguém disse que a tal das aranhas, né? Elas envenenam Ah, a gente já joga fora Ótimo Olha, estou com mais espaço Do que eu gostaria Legal Espero não importa Isso parece ser uma daquelas casinhas De novo Taradão 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 Venha Venha, venha, venha Venha aqui Vai perto Vai perto O que você está fazendo, seu idiota? Bah! Adorei fazer isso Ok, aqui temos balas É que é Agora que eu guardei, né? Seu sacana Eu guardo as balas Mas eu gostei dessa shotgun aqui Está muito boa Nada de especial Não resta... Será que só tinha isso aqui? Clips Balas assim Agora que eu gostei dessa shotgun Eu vou ficar com ela Dane-se, eu não ligo Estou gostando De explodir a cabeça dos bichos Está legal isso Tem alguém aqui? Aparentemente não Bom, vamos... Eu vi que tem um mapa ali Sim, vamos ver o que tem aqui no grampo Ok, isso aqui é... Tuxos, né? Olha lá, eles estão dando muitos tuxos pra mim É muito esquisito isso Não está certo Desconfie Desconfie quando dão muitos tuxos pra... Ah! Desde o acidente com o vírus do laboratório A planta 42 em 4 dias Vem se desenvolvendo muito rápido Está crescendo gigantescamente Não cabendo no local Começou a ser cultivado Seu caule tem uma espécie de blindagem indestrutível A planta 42 Hã? Paga sim Tá bom Constantes acidentes do laboratório Veio acontecendo Um tanque experimental com criaturas Rachou devido a explosão de tubulos fisicais Com o temor da planta 42 Rompendo a laje do... Lá, 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 lá Com a planta 42 Inclui outras propriedades químicas Blá, 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 blá Regindo ao fogo Aham! Raciocina animal em sua defesa? Ih, rapaz A planta está inteligente Integrantes da equipe Foram mortos pelos tentáculos Em busca de exterminar a planta 42 Só descrição Ah, eu... Ah Só é possível A combinação não testada Chamada Vejout Os componentes químicos São restringidos os desenvolvimentos da Umbrella A química pode ser aplicada A raiz da... Ah! Ok Então eu tenho que tacar alguma coisa Na raiz do bicho A planta 42 foi adquirida Ótimo E aqui temos um mapa O mapa da guarita Você vai pegá-lo? Tem um mapa da guarita Cadê? Ah... Tá ali as duas portas Ah, mas... Aqui é um mapa Que eu já explorei praticamente tudo aqui Aquela porta que não abre Que é a chave 3 Ali... Ali tem uma outra porta que não abre E aqui tem uma... O que é aquele trequinho ali? Parece uma escada Olha, parece que tem uma escada aqui mesmo Atrás Ah! Ahá! Realmente, escadinhas Aqui tem uma escada Você vai usar? Sim Estamos aonde? 40p1 Ah! Ótimo Vamos ver Uma caixa aqui Dá pra você empurrar a caixa, menina Eu acho Mais caixas E... Ah! Tá, então eu tenho que empurrar as caixas mesmo Oh... Puzzles Tá, empurra essa caixa Nossa, isso vai demorar muito Vamos para a música do Giler Como funciona essa física dessas caixas Eu não sei Nossa, que divertido, hein O que é isso? Água Ah, tá Vamos ver Eu lembro dessa parte Ou melhor, eu lembro de ter visto em algum lugar Tá, tem portas desacentes à direita Então a gente tem que correr para a direita Eu tenho uma leve impressão que eu sei qual é essa parte aqui Eu tenho que parar de olhar para lá Tenho que olhar para cá Nossa, a gente vai muito lento Por sinal Ok Muita... Uou! Olá, planta Ou raiz da planta Ah, aqui é a sala da raiz da planta Tem algo ali Não tem? Não Existe uma bolsa Nada de interessante Certo Tá, a raiz da planta está aqui Eu lembro... Tá, a gente tem que fazer alguma coisa com essa raiz dessa planta aqui Mordita Vamos continuar vindo para cá Vamos continuar vindo para cá É o vejolt, né? Tá, tá trancado Fechadura diferente Eita, sim! Tem tubarões aqui Por quê? Porque sim Por que não, tubarões? Por que não? Ah, entra! Uou! Tem que ficar piscando desse jeito? Tá, temos um aquário Temos aqui uma alavanca A alavanca vai mover? Sim! A água é drenada Ótimo Uh, os tubarões lá fora vão se ferrar Nossa, que cara Ele é triste, hein, tio? Caraca Ok, isso me facilita um pouco Olha, tem um botão aqui Sim Excursão Ah, agora abri a porta do lado, né? Nada de especial Tá Tem mais nada aqui? Aqui tem o aquário Não tem mais nada aqui de bom Simbora Acho que agora abri a sala do lado, né? Tenho quase certeza Só pelo clique Tubarões, vocês estão aqui? Eu escuto eles E essa imitação de tubarões? Ai Eu dei minha jantar Eu dei minha jantar na cadeira Assim Danger Prerigo Mais munição Olha, eu posso voltar a pegar a minha pistolinha Viva Que todos gostar Olha, tem bastante munição aqui Isso é muito bom Acho que eles sabiam que eu ia perder munição No caminho Né? Estão todos molhados e sujos Tem um papelzinho aqui Não? Não, não é o papel Ahm Mais tuxos Tá bom Posso acertar tuxos Muitos tuxos Isso aqui é o Paraíso de tuxos Todos estão molhados e sujos Eu vejo brilhar Ah, é a chave da 3 A 3 era lá em cima, né? A chave da 3, eu acho Isso aqui é tipo o armamento deles, né? Porque tem um monte de tuxos aqui Que eu não posso pegar mais, né? Olha, tem muitos tuxos aqui Mas eu não posso pegar mais O que mais tem para cá? Só isso? Só isso? É, só isso aparentemente Deixa eu só confirmar É a 3? É a 3 Beleza, então a 3 a gente vai ver no próximo episódio Vou voltar e salvar Eu tenho o Wiki Ribbon? Eu não sei se eu tenho o Wiki Ribbon para salvar Mas eu vou parar lá em cima De qualquer forma Eu acho que aqui a gente já foi tudo, né? São duas portas, sim Belezinha Só vamos dar continuado na volta Para ver o que tem desse lado aqui Ah, aqui é onde eles caíram Eu imagino São três Eu acho isso muito engraçado Não deveria Não deveria Mas eu amo Ai, caraca Agora é só voltar numa boa Não tem água aqui, né? Então a gente volta numa boa Ai, ai E temos a chave da porta 3 Sim, novamente escada Vamos subir, vamos Vamos a explorar a porta 3 já? Vamos Aqui Era aqui Falei que eu ia explorar 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 no outro episódio Mas eu não fui, né? Sim Já, já Gasta Já Opa Continue equipado com isso, fia Isso Só entra Deve ter algum zumbizinho aqui Certeza Certeza que vai ter um taradão Zumbi O que é um zumbi? Eu não sei o que é um zumbi Eu conheço só taradões Tá, não ouço nada na sala Isso é algo interessante Aqui deve ter um taradão, né? Vamos ver Ô, taradão Pá Na sua cara Ok, tem uma granada aqui Isso é de fogo Eu acho que isso que eu li Isso Ok, pelo menos o taradão a gente consegue Nada especial, apenas um lavador Nada especial Conexão de tiro, a toalha está suja Só isso que tinha aqui? Um bagulho de explosivo Que beleza, hein? Aliás, disseram que seria a minha única vez de De coisa, né? De dar uma cabeça Dos bichos Toma aí na sua cara Opa O livro vem aqui Sim Eu tô com o livro vermelho? Opa Completando o relatório Planta 42 Informação que você já vê Vejou-te sempre com o pedro de química Seja Lá, 24 horas Blá, 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 blá Ahn Esses componentes são manipulados Na equação química São conhecidas na área Mas sabemos que o nome do controle Vejute é Umbrela Número É Umbrela, né? Número 16 Ahn Número 2 Vermelho Lilás 3 4 Ah, eu acho que é lá naquela salinha lá dos Dos Baranauê, louco Sim Preciso de livros Eu tô com ele aqui Eu tô com ele aqui Usa Olha Sala secrética Uh Salinha secrética O que temos aqui? Tem no mapa? Ah, eu vou sair naquela sala grande ali Que não tava aberta Hum Eu acho que ali é a planta, né? Vamos só dar uma olhadinha pra ver o que que tem ali Aliás Eu não mexi na escrivaninha daqui Sim Ink Ribbons Ótimo Posso salvar agora Só dar aquela Aquela espiadinha Vamos ver Foi o que eu pensei Planta gigante Está trancada A porta não abrirá É Planta gigante Porque Ah, é pra eu poder abrir essa, né? Porque agora Ok Então eu tenho que fazer o vejote nessa salinha daqui Essa daqui Aí descer Jogar na raiz E matar ela Eu acho que é isso E tacar fogo alguma hora Eu acho que eu tenho que tacar fogo alguma hora nela Mas Nós vamos ver isso no próximo episódio Então é isso aí Olha, eu acho que tivemos progresso Eu só tenho que agora saber como é que faz matemática ali na Chegar na 16, né? Que é o vejote Mas eu acho que não vai ser grandes problemas assim Bas É isso aí Obrigado a todos que acompanharam até aqui Vira câmera Agora eu vou fazer o que? Eu não sei Eu estou com bastante Eu estou com G inflamável Eu acho que eu vou precisar disso depois, né? Então vamos primeiro Pegar de volta a nossa pistolinha Essa barreta E guardar nossa shot Mesmo ela sendo muito boa Vamos lá Vamos guardar essas shot Elas devem ser úteis Agora que nós temos mais Dessas daqui E a gente salva E aí no próximo episódio nós vamos lá Enfrentar a dona planta Eu imagino Vamos ver o que a gente vai fazer lá Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Resident Evil Eu acho que eu estou tendo progresso Eu não sei quão longe eu estou no jogo Se alguém puder me dizer Tipo Eu não faço ideia Quão longe eu estou Se eu estou muito perto do final ou não Se está muito longe ainda Eu não faço ideia Mas Nós vemos No próximo episódio Obrigado A todos que assistiram E Valeu Falou E Shhh 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 Amém.